Uma invasão lá na Tropicália Garden, onde a gente começa a abordar aí alguns temas, alguns pontos interessantes ou pontos que interessam os colecionadores e produtores de híbridos. Lembra mais ou menos, há um ano atrás, aqui no Fly Channel, você que me acompanha com uma certa constância deve lembrar, quando eu tratei a ideia de produção de híbridos como uma pintura na qual as tintas, as texturas, as formas são obtidas a partir das espécies, duas ou mais que a gente faz o cruzamento para a produção de híbridos. Design de híbridos, este é um conceito. Será que é possível a gente, a partir desta analogia com tintas e texturas que cada espécie nos entrega, ou até mesmo já híbridos nos entregam? Será que é possível a gente antever para a produção de formas desejáveis, formas desejadas? É um pouco sobre esse tema que conversamos eu e Guilherme aí. Quando dá certo? Quando dá errado? Quais são aí as experiências que a gente passa a vivenciar a partir desta brincadeira, desta atividade muito criativa e prazerosa que passa a fazer parte também do universo, não somente do produtor, como também, possivelmente, do colecionador de plantas. E mais especificamente do colecionador de Antúrions, que mundialmente tem praticado aí de formas diferentes o design de híbridos. Antúrion SKG Grey XF Midori, parceria e criativa Tropicália XFly. É assim que, de certa forma, a gente vai tratar todas as nossas produções de híbridos que estarão, certamente, presentes cedo ou tarde, dependendo da paciência de todos nós, lá na Maju, Carolzita da Maju. Esse carinha aqui, SKG Grey XF Midori. Será que eu consegui antever aqui a mistura desejada entre essas duas variedades? Então, seria aqui já um híbrido de segunda geração ou mais? Será que o design desse híbrido vai ficar atrativo para alguns colecionadores? Para muitos colecionadores? Será que vai ser um design mais popular? Pois é, somos nós aqui colecionadores e produtores, trabalhando com plantas, criando, compondo, orquestrando, como eu citei em episódio anterior, colocando os nossos híbridos em um contexto de design. Sete, oito indivíduos. A variabilidade genética de cada um desses carinhas vai nos entregar algo diferenciado? Quando que eu vou poder selecionar um dos caras aqui que realmente ficou diferentão para dar um nome próprio, por exemplo? Bem-vindos, então, a um começo aí, a abertura deste universo Antúrions Híbridos Tropicalia XFly. Seguimos, então, mais uma invasão. A abertura deste universo Antúrions Híbridos Tropicalia XFly Antúrions Híbridos Tropicalia XFly A abertura deste universo Antúrions Híbridos Tropicalia XFly Antúrions Híbridos Tropicalia XFly Antúrions Híbridos Tropicalia XFly Fala galera, beleza? O Flay voltou aí depois de um tempo, a gente não estava fazendo mais conteúdo aí, porque eu estou em reforma aqui também, estou um pouco ocupado contra as coisas, né? E não estou conseguindo fazer nada direito, né? Mas agora as coisas estão entrando nos eixos, a gente está voltando aí a fazer alguma coisa ou outra e vamos embora. Você está ampliando a estufa? É, a gente está ampliando a estufa, fazendo as mesas, setorizando, fazendo a parte externa, né? De paisagismo também, que tem que deixar bonito também a parte de fora da estufa. Então a gente está tratando de fazer tudo isso e está tudo meio atrasado por conta das chuvas, né? A chuva. Meio encavalado. É, as chuvas fazem crescer o mato e aí o mato não deixa a gente trabalhar em paz, enfim. A gente está agora com a queda na temperatura, né? A gente consegue trabalhar num ritmo um pouco mais desacelerado por conta do desenvolvimento das plantas mesmo, né? Então a gente não tem que fazer mais tanta muda, né? Até o começo da primavera de novo e assim vamos fazendo os trabalhos que estão atrasados, né? Parte mais estrutural, né? Sim, a parte mais estrutural e estava fazendo um trabalho de tirar algumas mudas de sementeira, passar para pote. Eu achei legal vir mostrar aqui para vocês algumas coisas relacionadas aos híbridos que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente vai mostrar um dos trabalhos que eu realizei o ano passado, né? Porque eu estava um pouco off, mas o verão foi intenso e foi muito quente, né? Por aqui e com isso a gente teve bastante surpresas boas em relação aos híbridos, né? As plantas infloresceram muito, foi uma rotina bem legal, né? De polinização, separação, muitas coisas não deram certo também e a gente, nem eu falei, teve surpresas boas, né? Essa foi uma. Essa aqui é uma muda, né? Na verdade são duas mudas, né? Do Anturio Sagitatum, ele é sinônimo do Rubrinervium, né? Só que aqui na estufa eu separei as duas, né? Sagitatum e Rubrinervium, por quê? Eu classifiquei o Sagitatum, esse com a forma mais sagitada, é claro, e o Rubrinervium com a forma mais arredondada, né? Então aqui na minha estufa tem os dois tipos separados, né? Então esse aqui está sendo nomeado Sagitatum, por razões óbvias, e o Rubrinervium é o mais arredondado. Você trata separadamente. É, eu trato separadamente por uma questão de design, vamos dizer assim, né? Das plantas. Então assim, como a gente está fazendo esse trabalho de hibridização, a gente pega algumas características e tenta isolá-las em outras plantas, né? Em indivíduos descendentes dessa, junto, claro, com de outras. E hoje a gente vai mostrar aqui uma planta que a gente vai disponibilizar à venda aí com a Caraua, lá da Maju, que é o híbrido entre o Sagitatum, né? Que é esse. E o Regale. O Regale é uma planta peruana, é uma planta ainda que tem muitos segredos no cultivo dela no Brasil. Não é uma planta de difícil cultivo, mas como o Flá já comentou, né? É uma planta um pouco trabalhosa para fazer ela inflorescer. Você está conseguindo então? Sim, aqui na minha estufa, eu entendi algumas manhas aí do Regale. Da hora, hein? E mudas pequenas, relativamente pequenas. É, as mudas, elas, na verdade, elas têm um rizoma bem grande, são mudas pequenas, mas o rizoma delas... São estruturadas. São estruturadas, não são do tamanho que elas têm na natureza, né? Os sisonos dessas plantas na natureza chegam a um metro e meio, muitas vezes. E a grossura, o dobro, mais ou menos. O dobro, sim. São plantas que dificilmente dão inflorescência, não é normal você ver. Só viu uma vez lá no Sérgio. É, a planta do Sérgio é maravilhosa, né? Enorme. A planta do Sérgio é gigantesca e ela tem cinco, seis folhas lindas, né? O que contradiz, o que o pessoal fala, que o Regale, ele só dá uma... Só fica com uma folha. Não, no Brasil, ele é mais difícil mesmo, né? Eu tenho alguns exemplares aqui, que já estão grandes. Eu separei essas plantas... Tamanhão, gente. Eu separei essas plantas por qual motivo? Pra entender por que elas ficavam com uma folha só, né? E geralmente, esse é um problema de umidade mesmo. É um problema de umidade e de... Aqui no meu caso, né? No meu cultivo, eu trabalho numa estufa, né? Então, a umidade é relativamente controlada. Alta. Alta, só que mesmo assim eu perdia muitas folhas. Tanto que eu tenho bastante vasos aí de Regale com uma folha só. Eu até tirei essas plantas daqui e deixei somente essas aqui, que são as que estão respondendo melhor ao que eu estou fazendo de novo, né? Que outro vídeo eu posso explicar, mas nesse vídeo a gente está tratando de outra coisa, né? Mas aqui, por exemplo, tem um Regale que tem quatro, cinco folhas, né? Tem uma folha que está, né? Um pouco rasgada, mas não está uma folha feia, ressecada, né? Tem uma folha ali que está mais ou menos feia. Mas é a questão do vento também, né? O Regale, ele é uma planta que é um pouco sensível ao vento. E aqui, a gente está na beira da estufa. É um lugar que venda bastante, tá? Eu deixei essas plantas aqui justamente para isso, para fazer testes, né? E tem me surpreendido. Está com bastante fluorescência mesmo. Pelo menos aqui, batendo o olho, eu vejo umas quatro fluorescências. E aí, então, você conseguiu... É Regale e a Matriz? Como que foi essa produção do híbrido aí? O Regale foi a mãe, né? Então, ela foi a portadora das sementes, né? A espata, que gerou a infrutescência, é do Regale. A Spadse. A Spadse. Tá. E o pólen foi do Sagitato. Show. Tá? E aí, o que que deu? Deu essa plantinha aqui. Ela está num vaso um pouco maior do que ela deveria estar. Por uma razão de separação mesmo, para eu achar com mais facilidade, né? Plantas que estão no pote 24, geralmente eu não vendo. Então, aí eu já separei para não ter erro. E nasceu uma planta com características do Sagitato. Forma da folha, mais ou menos. Forma da folha. O final do Pesilo aqui, ele é um pouco achatado, como do Sagitato, né? Tonalidade. Tonalidade rubra, né? Então, é uma planta que se assemelha muito ao Sagitato, porém com a coloração do Regale, né? E tem também as nervuras... As nervuras parecem mais acentuadas, né? Mais acentuadas. Muito mais acentuadas. Meio que vai ficar, então, possivelmente um Sagitato mais contrastante, mais escuro. Bem mais escuro. Com nervuras mais evidentes. Assim, com nervuras mais evidentes, com formato narrow, como o pessoal fala, né? Alguns casos até deltoide pode acontecer, né? De abrir os sinos, dependendo da muda. Tem algumas mudas que já estavam assim, né? Até a Carol tá levando uma que tá bem... Bem deltoide. Bem deltoide. E, por se tratar de uma coisa nova, pode vir surpresas aí no futuro, né? Então, a gente não sabe exatamente como essa planta vai ficar. Quantos meses tem essa mudinha, mais ou menos, então? As sementes foram colhidas em novembro... Do ano passado. Do ano passado e já estão grandes, né? As mesmas sementes... Eu tenho... Das mesmas... Das mesmas sementes eu tenho plântulas ainda, né? E essas são as mudinhas que desenvolveram mais rápido. Foi. Essas mudas, em específico, eu selecionei na sementeira. Elas já estavam maiores na sementeira, isso ajuda um pouco. Mas eu já plantei elas em potes individuais e passei a fazer um tratamento com um produto que me enviaram pra teste, né? Na verdade, agora eu não venho ao caso, porque não é exatamente esse o tema. Mas uma empresa de adubos me mandou um adubo pra eu fazer um teste e eu apliquei nesses indivíduos, né? Foram dez indivíduos que eu apliquei e foi muito bem. As plantas cresceram muito. É um produto novo, é um aminoácido, né? E os aminoácidos, eles ajudam no crescimento das raízes, né? Toda a parte aí radicular da planta, ajuda no estresse também, né? É um alimento, né? Pra planta que já vem digerido, vamos dizer assim, né? Numa linguagem mais... Já tá meio que pronto pra planta absorver. Sim. Então é mais ou menos essa vantagem, né? Depois eu vou mostrar lá no meu Instagram o produto. E qualquer coisa, vocês entram em contato com o Guilherme, já direto. É, pode falar comigo aí. Eu tô falando... Guilherme, você... Conta um pouquinho pra gente a sua opinião aí sobre a variabilidade genética em híbridos. Costuma se manifestar mais variação em híbridos do que em espécie, né? Por semente. O que você acha disso? É, a variação, pela minha experiência, tá? Não tô falando nada em absoluto, até não gosto de falar as coisas em absoluto. Acho que a botânica não permite muito. É, eu... O que eu tenho experiência já com suculentas, com equeverias, né? Particularmente. O que a gente vê é que assim, pode dar 10, 15 tipos de variações numa só sementeira, né? Plantas que puxam muito mais o... O pai. O pai ou a mãe, né? O pai e a mãe é modo de dizer, né? Mas puxam mais um parental do que outro. Outras que se misturam como essa, que na verdade é o grande ideal de quem hibridiza é isso, né? É juntar dois padrões legais em uma planta, né? Então assim, eu pelo menos, né? E supostamente mutações também, né? E mutações também. Uma incidência um pouco menor. Com certeza. Que inclui variação, né? Variação, mutação de folha, de forma, né? Nesse caso aqui, eu quis juntar as nervuras e a cor escura do regale com a forma sagitada do sagitáton. Então foi propositado isso, então? Foi pensado. Foi, foi pensado nisso. Então assim, eu esperei a hora certa, né? E fiz esse experimento que graças a Deus deu certo, né? Saiu da forma esperada. Vamos ver como essa planta vai ficar no futuro. Por quê? Mas eu acredito que seja uma planta muito promissora, né? Tem uma forma bem interessante, alongada, enfim. Você acha que herda o tamanhão do regale em relação ao sagitáton? Eu acredito que não. Eu acho que ele vai ficar maior que o sagitáton e menor que o regale. Eu acho que vai ficar uma coisa intermediária, né? O que é uma coisa boa para as coleções, porque o espaço geralmente é limitado. E eu acredito que vai ficar assim. A maioria dos híbridos ficam num porte intermediário do que é um parental e outro, né? Mais ou menos isso, né? Mas essa planta aqui foi a primeira que eu olhei e falei, nossa, sim, essa aqui ficou legal, eu vou disponibilizar alguma coisa para venda de imediato, né? Eu não iria vender ela agora, porque eu queria separar algumas, né? Para mim. E separei, né? Já. Vou deixar algumas crescerem para mais futuramente comercializar elas em variações diferentes. Mas agora a gente vai disponibilizar aí algumas unidades aí dessa planta, que foi uma criação aqui da estufa, né? Ocasionalmente você poderia pegar um indivíduo específico bem diferentão e nomear. E nomear, sim. Como um cultivarzinho, né? É. No momento eu não estou pensando em pôr nome em nada, assim. Eu estou só fazendo mesmo. Mas, por exemplo, se você hibridizar esse cara que já tem duas espécies com outro que já tem três, vai ficando umas álgebras, umas fórmulas de álgebra, assim. O que você pensa sobre isso? Não é bom às vezes reduzir? É. Às vezes sai uma coisa legal, às vezes não. É uma variável que a gente não tem muito como controlar. Mas eu digo assim, supondo que você mistura aí total cinco espécies, né? É. Eu estou pensando, eu estou, por exemplo, eu estou com essa aqui agora. Aí, essa planta em específico eu separei ela por características que eu achei interessante nela. O que você gostou nela? De todas elas, de todas que saíram no momento, tá? Porque eu tenho plantas dessa mesma, desse mesmo cruzamento em sementeira ainda. Mas essa aqui, das que eu deixei crescer mais, essa aqui é a mais alongada. E ela tem os sinos mais semelhantes ao do Sagitato. Tem algumas, que para algumas pessoas, tá? Não para mim, isso é questão de gosto pessoal, que gostam de plantas mais deltóides. Eu gosto também. Para mim é legal também, também acho interessante. Mas eu já, como já existem espécies, não, já existem híbridos. Que são muito famosos, são muito desejados. Eu gosto de ter alguma coisa diferente. Então, assim, para mim não seria legal eu fazer um híbrido deltóide. Sendo que já é um experimento que já foi bem sucedido em algum outro lugar, né? É bom dizer que no setor das suculentas, o Guilherme foi um dos caras aí. Parece que não, né? Mas o Guilherme foi um dos caras aí que criou um grupo grande de variedades de híbridos. Não sei se grande, mas um grupo bem interessante de híbridos suculentas, né? É, a suculenta ela é muito mais fácil de fazer a polinização. Mais fácil não, vai, vamos... É diferente. O antúrio, ele é mais fácil de polinizar e mais difícil de pegar. A suculenta, ela é mais difícil de polinizar e mais fácil de pegar. Então, assim, é uma coisa que acaba compensando a outra, né? Tanto o antúrio como a suculenta, elas podem dar, na mesma inflorescência, pode cruzar com duas plantas diferentes, né? E você traz um pouco da sua experiência de antever um pouco as características das suculentas? Porque você falou que você queria alguma coisa alongada, como o sagitatum e com as texturas do regale. Então, meio que você anteviu essa carinha, mais ou menos. É, a gente, quando já tem o hábito de pensar dessa maneira, né? Eu acho que fica um pouco mais fácil. Mas eu acredito que quem gosta de artes, de design... Tem a ver, não tem? É, tem a mesma... Lógica. Lógica, né? Na cabeça. Então, muitas pessoas que talvez mexam ou simplesmente apreciam arte... Fotografia, design... É, consegue imaginar, né? Uma pessoa ou uma pessoa criativa, simplesmente assim, consegue imaginar que isso aqui mais isso aqui pode dar alguma coisa parecida com isso. Então, assim, é uma coisa que, pra quem aprecia esse tipo de coisa mais visual, é um pouco mais óbvia, né? Não que seja exatamente regra, né? Porque a gente poderia ter cruzado isso com isso aqui e ter nascido uma alface. É perfeitamente normal, tá? Então, assim... Uma mutação aí. Não, é, mas assim, a gente vem suculenta. Tipo, a gente cruzou uma vez uma planta super vermelha com uma planta que era super pontuda e achou que ia nascer um dinossauro, uma coisa muito bonita e tal. E nasce um treco lá feio. Então, assim, é uma coisa que... Que acontece. É, genética. Então, assim, são coisas que são além do meu conhecimento, pelo menos, né? Tem gente que consegue prever essa forma... Essas coisas de forma mais biológicas, vamos dizer assim, né? Já pensa até a frente da forma física, da coisa ali e já consegue pensar. Não, cruzar isso com isso vai dar churiço, entendeu? Não vai dar certo. Então, tem gente que pensa de outra maneira e são vários métodos, né? Pra se fazer um cruzamento bem sucedido. E, Guilherme, você curte fazer híbrido? Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer com planta é propagar, seja... Fazer criações. Sim. De qualquer maneira que seja, eu gosto de propagar, né? E eu gosto muito também de fazer esse tipo de cruzamento e ter surpresas boas, né? Às vezes surpresas não tão boas, mas a gente consegue explorar melhor a nossa criatividade, né? E poder trazer alguma coisa mais exclusiva, né? O que cada vez, cada ciclo que passa das plantas fica mais difícil, né? Então, assim, a gente lembra aí quando todo mundo só queria o veite. Aí depois todo mundo só queria o aroquiano. Depois todo mundo só queria o luxúrias. Chega um ponto que a coisa fica um pouco cerceada. A gente não tem muito pra onde correr. A vontade do homem é mais voraz do que a natureza pode entregar. Com certeza. E aí a gente fica um pouco refém das mesmas coisas, né? E a gente tem um problema com o tédio, né? Então, assim, é sempre bom a gente conseguir fazer coisas novas por nós mesmos, né? Não ficar apenas esperando cair uma planta do céu, né? É uma discussão que a gente sempre conversa, né? Quando a gente se reúne, eu, o Flávio, a Carol e todo mundo, né? Na verdade, que vem aqui e conversa com a gente. A gente sempre tá nessa discussão, né? Vai tirar a planta do... Vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Então, isso aqui, na verdade, é tirar a planta do... É um caminho, né? Da planta. Então, a gente tá produzindo coisas diferentes. Aqui são outros híbridos, né? São híbridos de pedátum e estão misturados, tá? Você vê que... Tá em fase de teste ainda, né? É, essas plantas aqui, a mãe é o pedátum. E o que eu reparei, tem algumas seções que elas predominam, né? A gente pode até mostrar aqui, ó, uma... Essa aqui é uma outra sementeira, que é do Anturo Comane. Que ele foi hibridizado com o Anturo SP Silver. Tá, Comane Matriz. Comane Matriz. E algumas seções, elas prevalecem, né? Elas são muito fortes. Dominantes. São dominantes. Genética dominante. É. E eu reparei uma coisa. As plantas que são predominantemente verdes, geralmente elas... São mais fortes. São mais fortes. É uma outra também, né? Um outro assunto também que não tem muito a ver com o que a gente tá falando. Tem a ver, porque são híbridos, né? Mas, assim, é um outro assunto já também. Tem que saber predominância de espécies. É como saber qual tinta é mais forte do que a outra, entende? O preto. Você joga um preto na pintura, ele domina, né? É uma boa analogia. A gente tem um exemplo aqui, ó. Esse aqui é uma planta, são três sementes que vingaram. Olha que daorinha. Né? Já tá decompondo aqui o substrato. Tá. Isso aqui já faz muito tempo que tá assim. Tá super lento. Tá super lento. É, é o híbrido de uma planta aveludada. É uma planta... Eu não vou ficar falando muito sobre as coisas que eu tô fazendo. Lógico. Por questões comerciais e históricas aí do nosso mercado, né? Que o pessoal é bem lazarento. Então, assim, eu procuro hoje em dia não falar tantas coisas que eu tô fazendo. Mas essa planta é uma planta aveludada, escura, com uma planta que eu vou falar, um dos parentais eu vou falar, que é o pedato radiato. Tá. Então, eu cruzei uma planta aveludada, escura, matriz, X, pedato radiato. A mãe, no caso, que foi a que gerou as sementes, é essa planta aveludada, escura, tá? Com o pedato radiato, que é uma planta, uma seção totalmente diferente. Olha o que que deu. Deu uma planta verde. Aparentemente... Por enquanto, né? É, por enquanto, mas você percebe que ela vai ser verde. E o formato da folha também tá bem interessante. Tá bem interessante. É, puxa a planta lá mais de pedato radiato, né? Exatamente. E não cordato. É, aqui ó, voltando pra cá, isso aqui é de pedato mesmo, não é do pedato radiato. O pedato radiato, eu nem, eu não tenho mais a matriz aqui. Ela, eu cortei, cortei, cortei e mandei embora. Essas aqui é do pedato. E você vê uma coisa interessante? Olha isso. Um carinha. Um único. Cordatinho. Cordato. E, com certeza, aveludado. Já é velutino desde já. É, no meio de tudo isso aqui, ó. Então, assim, a gente, é uma coisa muito doida, né? Então, assim, a gente não sabe muito o que esperar. Isso que é uma das importâncias também, em vez de sair soltando um monte de semente, fazer crescimento e selecionamento, né? É, entender cada coisa como ela vai ficar, até mesmo pra você não se prejudicar, né? Porque, às vezes... Ó, inclusive uma mutação aqui, né? Uma variegaçãozinha única. Não, nessa sementeira saíram muitas plantas variegatas, tá? Ah, tá. Mas essa que mantém. Não, toda se mantém. Só que eu tenho aqui ainda uma sementeira e se perde. Aqui, como eu falei, a gente tá em área rural, né? A gente tá em área rural e tem muito grilo, formiga. Então, assim, você vê que tem algumas que foram podadas aqui, ó. Ah, tá. Então, assim, tem bastante plantas variegatas aqui. E por filosofia de trabalho, você sempre usa matérias mais orgânicas pra combater praga, né? É, eu não gosto de usar veneno, né? Eu não sou muito a favor do veneno, não. Então, assim, eu procuro fortalecer as plantas, né? Pra elas aguentarem o tranco mesmo, né? Então, assim, é claro, as plantas que a gente trabalha, elas são mais delicadas mesmo, por si só. Mas esse trabalho que a gente faz de fortificar ajuda muito, né? Claro que eu não vou deixar infestar de coxonilha aqui. Aqui também mais um cordatinho. É, tem alguns cordados aqui. Tá. Tem aqui também, tem bastante até. É que transferir, transplantados, tem poucos, né? Tá. A dominância, então, no caso, é do pedato. Mas teve aí um número recessivo. É, não deu o que eu quis, né? Daqui, com as plântulas já nesse tamanho aqui, já dá pra entender que não deu certo o que eu queria que acontecesse. Todas essas... Puxaram mais o pedato. Todos puxaram o pedato. Eu creio que vai ficar... Eu imagino uma forma diferente pra essa planta. Não sei se vai ser comercialmente bem aceita ou não, mas eu, na minha cabeça, eu já vislumbro como ela vai ficar. Tem alguma coisa aqui, ó. Ó, essa aqui, ela já tá começando já a... Tá. Ela tem um recorte aqui, perto dos sinos. Tá. As nervurinhas começando... Sim, é. Ela tá começando... A denunciar. Que mais ou menos eu espero que vire, né? Não sei exatamente o que vai ser. Eu fiz esse cruzamento aqui esperando uma coisa parecida com o que a Mary Knock lá, o pessoal fez, que é o do... Delta Force. Aham. Tá? E também já sei que não é nada disso que foi dito, pelo menos. Porque qualquer coisa sairia algo parecido. Eu fiz os cruzamentos invertidos e... Ou aquilo ali é uma coisa muito específica deles lá, que eu não sei exatamente o que, mas clarinérvium com pedato radiátum certamente não é. Mas será que não sofreu uma mutação no processo? Então, é. Em um único indivíduo? Falaram que... A história que se escuta, né? Porque ninguém nunca vai ficar falando exatamente a receita do bolo, né? Às vezes nem ela sabe também, né? Não, às vezes nem ela sabe. Porque Steve e Mary Knocker, eles são meio que informais, assim. Eles não são horticultores... É, eu não conheço a história por alto, mas assim, o que eu imagino, o que dizem, né? Na verdade, o que tem a informação é que todo mundo tem acesso à internet aí, que é o mesmo que eu tenho. É, que é do... Pterodactyl. Pterodactyl, né? E com o clarinérvium, né? Esse pterodactyl aí já é um híbrido, né? Então, assim, é um trabalho que não vai parar por aqui, né? Então, o que a gente estava falando anteriormente, né? Sobre cruzamento de duas espécies e depois cruzar esse cruzamento com outras. Eu acho que aí a gente vai começar a encontrar formas interessantes, né? Nos próximos cruzamentos, né? Então, pegar um filhote desse aqui... Daqui a duas, três gerações. Exatamente. Que você quiser pegar... Não as espécies primárias, propriamente. É, com certeza. Aqui eu tenho um outro cruzamento, que foi meu amigo Antônio que fez, né? Ah, sim. O Tropican. É o Tropican 1. A gente tem uma parceria aí, mas... Prioritariamente, ele que fez todo o trabalho, né? O Antônio é um apaixonado aí por plantas. É uma pessoa muito dedicada e ele fez basicamente tudo, né? Eu fiz o trabalho aí de divulgar e... Foi um cruzamento que ele fez, né? Que é o Antônio que o pessoal chama de subsignatum aqui, só que na verdade ele não é um subsignato. É aquela... Então, foi levantada essa hipótese aí e a gente não sabe agora exatamente qual que é esse Antônio. Mas aquele que o pessoal tem como subsignato. Exatamente. Então, né? Isso aí já é outra discussão, né? A mesma coisa. O que é comercialmente aqui conhecido como subsignato. Com o Magnificum, né? E ele tem formas diversas. Tem esse aqui também, que eu acho muito bonito a forma que ele dá. Também dá uma forma deltóide. E aí, a partir de... Semi-velotino. Semi-velotino. Uma coisa... É muito mais... Pra coreáceo, na verdade, né? É. Praticamente é coreáceo. Ele não... Praticamente não tem. Pega um pouco no dedo, né? Pega. Não é lisão. É. Tem... Eu tenho outros indivíduos aqui que apresentam outras características, mas o que eu queria falar é cruzar um negócio desse aqui com um desse. Talvez aí apresente o parental que eu queria que aparecesse nesse, pode ser que apareça nesse. E o vô dele... Sai uma característica do vô dele no bisneto, né? Vamos dizer assim. Então, sai a cor predominantemente escura que eu queria que saísse nesse, pode ser que saia na cruzamento desse aqui com esse aqui. Então, são variáveis que a gente não sabe exatamente onde vai dar, né? Isso é muito legal. A gente tá com uma cruza lá, um fruto nascendo de Tropicana 01 com... Tropicália, né? Com Tropicália, exatamente. Com o Papililaminum, né? Que o pessoal ali passou a chamar de Antolaca agora, né? Que é o BVP, né? O Black Velvet. Percebemos aí que, então, a gente tá cada vez mais certo que o Anturium papililaminum Tropicália é um Antolaca, na verdade. É, como o pessoal separou muito, subdividiu essa espécie em vários tipos de planta, né? Informalmente, bom dizer, né? É, informalmente, né? Isso não é uma informação oficial, né? Não tô falando do que eu tô falando agora, eu tô falando no geral mesmo. A coisa lá não foi registrada, enfim. É bom dizer que o banco de dados do Jardim Botânico Missouri não é necessariamente uma oficialização. Não. O curador lá é o croat, certo? E ele vai lá e vai subindo algumas coisas. E as pessoas têm como um certo referencial, mas não é, não passou pelo rito todo de descrição, certo? É, exatamente. O pessoal usa isso de maneira comercial. É uma prática que antigamente eu não gostava, né? Na verdade, não gosto ainda, mas é uma prática necessária pro meio de coleção, né? Hoje eu já entendo de outra maneira. Eu já acho mais tolerável, assim, que o croati suba e a gente tem um referencial de semi-descrição, eu chamo assim. É, hoje tem muita planta assim, né? Então, assim, é uma realidade. Então, a gente não pode fugir disso. E não é uma coisa que eu acho bom, só que eu, quem sou eu na fila do pão, vai achar alguma coisa, né? Então, assim, o que eu acho, o que eu deixo de achar, isso aí se desrespeitou a mim mesmo, então... As pessoas vão absorvendo ou não, né? Hoje, hoje eu já vejo contra os olhos. Apesar de eu ter esse pensamento um pouco mais antigo, vamos dizer assim, né? Não posso nem falar antigo, porque eu também não... Mais pragmático, talvez. Exatamente. Então, para mim, existem diferenças e elas devem ser tratadas com a devida importância, né? Antes, eu não achava isso tão importante, mas hoje... A gente já teve algumas discussões a respeito, não de se dar tapa, mas de mostrar a contradição. Exatamente, mas hoje, para você ver, eu mudei um pouco a minha opinião, porque eu acho que é importante, comercialmente falando, principalmente em coleções, a gente ter tipos diferentes de planta, né? Porque, muitas vezes, o comercial avança mais rápido do que o científico. Então, o croate americano, o rory americano, o jayvonini americano, eles têm um quê mais marqueteiro na veia, né? Pela natureza cultural dos caras. Com certeza, é. E todos eles, né? É que aqui, lá é uma cultura, né? O pessoal lá que faz esse tipo de trabalho, eles também comercializam plantas. Aqui é um pouco de tabu, né? Porque a nossa... Exatamente. A nossa cultura levou a isso, né? A gente é um país que foi roubado dos colonizadores aí a vida toda. Então, assim, a gente tem uma questão protecionista, né? Em relação à nossa flora e nossa fauna, principalmente. Mas a nossa flora também, né? Exemplo aí que tem um monte de pseudo-militante aí do SS, né? E outras plantas também, né? Oursleia procera e tem um monte de militante dessas plantas, né? Outras famílias, outros geros. Exatamente. De orquídeas e bromélias. E tá tudo bem. É importantíssimo. Faz parte. Faz parte. É. O que eu acho é que a gente deveria se importar com a natureza como um todo, né? A gente tá aí se importando com algumas espécies aí, querendo militar em cima de algumas coisas que são importantes. Não tem. Não tô falando que não é importante, mas... Mas é bom enxergar o espectro um pouco maior, né? Exatamente. A gente precisa ver o macro, né? Então, é isso. Então, eu acho que a cultura daqui é um pouco diferente do americano, né? Eu acho que por conta dessa questão aí, né? Continuando um pouco o assunto dos híbridos, tá? Essa aqui é uma planta um pouco controversa, né? Alguns amigos estrangeiros, clientes também, vieram me questionar acerca da origem dessa planta, né? E pra mim, isso aqui, desde que eu conheço, tenho conhecimento dessa planta, eu sempre soube que ela era um híbrido, né? Mas o pessoal começou a bater muito em cima, que era uma nativa, que era uma planta que tava em extinção. Aquele tipo de lenda que acontece aí com diversas plantas, né? Foi falado que ela era do litoral paulista, né? E tem um local específico, é uma planta também, semi-aveludada, com características totalmente fora do que se encontra na Mata Atlântica, tá? Não tem cara de Mata Atlântica isso aqui, tá? Eu não sou nenhum especialista, que nem, né? Eu gosto sempre de reforçar, eu sou só um entusiasta. Só que eu gosto muito do que eu faço e... Estuda bastante, precisa bastante. Sim, eu tenho alguns trabalhos aí com o pessoal aí que estuda isso, né? E tá aí nos parques, né? E tirei uma autorização, fui até o local onde eu constatei que realmente essa planta não existe lá. O que eu gostaria de mostrar é referente a isso aqui. Enflorescência. Enflorescência, tá? A gente tem aqui... Você bateu o olho nela? É, eu bati o olho nela e vi uma coisa que é incomum com muitas plantas que eu tenho aqui, né? Ela tem um aroma muito doce quando ela tá com a parte feminina ativa. Com os pontos de líquido, né? Sim, exatamente. Então ela é uma planta que ela é muito atrativa de eugloss. Perfeito. E tem um cheiro muito característico, tá? E ela tem essa coloração aqui como esse. É um verde meio creme, né? Exatamente. Algo na cor da inflorescência, da espada, sim, né? É, ela é um tom claro. É um... E aí o que eu notei? Essa semelhança. Isso aqui é um híbrido, tá? Isso aqui é um híbrido conhecido no mercado nacional até uma... Saiu uma mutação que a Carol vende. Esse híbrido aqui, ele é como a planta X, que não se sabe, com o quê? Com o Magníficon. Magníficon, pelo padrão de inflorescência. Sim, pelo padrão da inflorescência. Espada verde, espada-se nesse tonzinho. Essa aqui, como vocês podem ver, a inflorescência é exatamente idêntica, né? Espada verde e esse tonzinho meio clarinho. É, você consegue ver o padrão, se aproximar, você consegue ver o padrão da inflorescência em si, né? Como que são semelhantes. E o que me chamou a atenção, eu tenho alguns tipos de Magníficon aqui, tá? Que são mais ou menos uns quatro morfotipos, né? Exatamente. São três ou quatro morfotipos. Só que o que me chamou a atenção é que a inflorescência era idêntica à desse aqui, que é uma planta que ela fica com uma textura totalmente idêntica a essa, tá? Então, se vocês pegarem, pelo vídeo já dá para perceber, tá? Pelos brilhos, com a cor. É, quem está acostumado a lidar com a pegada do antúrio na mão, você consegue ver que é isso aqui com alguma coisa, né? Essa alguma coisa que não se sabe o que é. É, eu tive informação que mandaram, não sei se é verdade também ou se é apenas boato, não é? Porque a gente, né? Não, como eu falei, eu fui atrás dessa planta lá no lugar que falaram e era um boato. E pode ser que isso que eu esteja falando também seja um boato. Falaram que fizeram DNA e tem Magníficon, né? Essa planta aqui, ela passou por um teste de DNA com a folha seca e que realmente tinha Magníficon no meio, o que faz total sentido devido à inflorescência, textura da folha. Eu não acredito que tenha semelhança com o antúrio magnífico que a gente tem por que é igual aquele ali, ó, se você conseguir focar, aquele ali, a inflorescência, quando ela está na fase emergente, ela é idêntica a esse. Só que aí amarela. Só que ela amarela. Você vê ali, aqui tem duas fases, né? Eu vou tentar puxar essa caixa. Começa assim. Começa idêntica. Ela emerge igual a essa, né? E aí ela já... Depois de um tempinho. Depois de um tempinho, ela já fica assim. Quando vai passar da antese masculina para masculina, ela amarela. É, esse aqui é o que é vendido no Brasil, sempre foi vendido no Brasil como antúrio Magníficon puro. Essa planta aqui é a que tem, sempre teve no Rio de Janeiro, sentiu Bruner Max, todos os colecionadores antigos têm essa planta aqui. Tem aquela também, aquele, esse, esse Magnífico aqui também tem, claro, tem pessoas que tem. Só que essa planta aqui, ela já é um pouco mais difícil de encontrar nas coleções. Talvez pela forma que ela é, né? Ela não é tão atrativa, né? Como as coisas mudam, as plantas que tinham marcações mais fortes, sempre chamaram mais atenção e tem preferência aí nas coleções. Hoje em dia? Hoje em dia não. Hoje em dia o pessoal gosta de coisas mais neutras, né? Ah, mais clean? É, eu acho que sim. Eu acho que tem as duas vertentes. Tem gente que gosta de muito, muita ênfase em nervura ou... Outras não. Outra bem... Com certeza. Bem clean, assim. É, tem o pessoal da linha dos Dark, né? Dos Dark, né? Que esse aqui puxa mais pro lado dos Dark. Exatamente. E tem gente que gosta, né? Tipo, os indonésios, eles gostam muito de fazer híbridos... Cores e contrastes. Enfim, então essa planta aqui é um tipo de magnífico, desculpa. Aí tem aquele magnífico norte, que não sei nem se é um magnífico, mas ele tem o Percigo Quadrado, não, né? Não sei, eu tenho um da muito pequena e não é um Antônio que eu pesquisei muito, destrinchei muito. Eu tinha um desse aí que eu fiz uma troca, mas eu não sei nem onde ele tá. Ele tá por aí. Tá nessa bagunça aqui que eu fiz e não tô conseguindo encontrar, né? Mas eu tenho esse Antônio Magnífico Norte também, que ele parece um cristalino, um cristalilão, né? Ele fica bem grandão. Aqui não ficou grande ainda porque eu não tive a oportunidade de replantar, mas é isso aí. Legal. Guilherme, você tá com hora aí pra pegar sua filhota na escola. Obrigado, foi muito bom o rolê hoje, a gente passou praticamente o dia aí, o Carol da Maju também tá por aí. E valeu, até o próximo episódio aí. Tchau. 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 Tchau.